Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Bem-vindo ao canal Patrick Tessanha Com a Blogueirinha Kátia Caiu tudo, mas passa bem, né? Vai puxando aí que eu vou pegar o que caiu aqui Vai, Blogueirinha Kátia, fala É isso, pessoal, a gente hoje vai mostrar uma surpresinha Gente, pra... é, realmente a gente fica um tempão sem resenhar vídeo, né? Sem resenhar produto E pra quem tava pedindo a Blogueirinha Kátia de volta, tá aí, ó Tá aí, pode levar pra sua casa Pode levar pra sua casa, você que tava pedindo Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer... Pô, pra quem tá novo no canal, nós começamos há pouco tempo com o Boticário E já pegamos algumas exclusividades, né? Alguns perfumes que são caros, não são baratos Mas prometem entregar muito, né? E o escolhido de hoje foi o Scarpon 245 da Ui Ele é um Ui de Pafan, não é da Colônia, não é da corporal É um perfume que tem a concentração de perfume muito maior, né? Por isso, o preço é elevado e também é uma linha de origem francesa, tá, gente? Aqui, ó Ui, Paris Tão vendo? A embalagem, o acabamento é chiquérrimo e vamos resenhar Eu já conheço, porque veio o kit descoberta, né? Então, eu quero ver a potência do vidro, do perfume, né? Gente, então O Ui 245 Scarpon, ele... né? O original e único individual É um perfume âmbar feminino Ele foi lançado em 2021, ou seja, é um perfume novo Não é tão antigo, é dois anos apenas de criação E quem assina a fragrância é Natalie Lorson Tem notas de topo que são São freze e bergamota De coração são jasmin, sambaca e gardênia E fundo, fava tonka e madeira de âmbar Segundo o flagrante, pessoal Os principais acordes são Floral branco, âmbar, floral, baunilha, citrinos, amadeirado Aromático, doce e especiado quente, eu acho Não, porque ele tá cortado Laranja ou o que? Ai, peraí Eu acho que é especiado quente Porque tá meio marronzinho Que coisinha mais linda, gente Mas chega um pouquinho pra frente pra poder o pessoal ver Pessoa, olha Gente, é chiquérrimo Segundo algumas pessoas que sentiram e deixam a avaliação no fragrante Que é Eu amo essa fragrância Porém, é decepcionante o fato de não fixar muito Tirando isso, ele é muito bom Feminino, floral, super elegante e sexy Sexy ótimo para ocasião Especiais Achei a mesma vibe do Good Girl e do Floreta Red Não sinto que sejam idênticos A outra diz De início, todas as fragrâncias dessa marca me agradam Após alguns dias de uso O doce desse perfume passou a me sufocar Aconteceu o mesmo com o Lamour S142 A saída bombástica com muita amêndoa bem doce e denso Acalma super rápido e vai ficando parecido com o Good Girl Porém, acrescido de amêndoa e nota doce Veio uma amostra da versão intensa dele Numa revista, comprei na qualidade, mas não deu pra mim Não sei se a versão descrita aqui é a mesma levinha Acredito que sim, porque a nova é nova e intensa Não conheço o Good Girl e acho que nem quero conhecer Então gente, pelo que eu entendi das avaliações aqui das pessoas é Se você não gosta de perfume doce, não compre Eu entendi isso É um perfume que ele é doce, adocicado intenso Ele tem uma presença doce muito marcante Então se não é o seu estilo de perfume, não compre Porque gastar R$330, R$350 num perfume que é caro E que você não vai usar, então é perda de tempo As avaliações das pessoas dizem que é doce demais Teve uma pessoa apenas que disse que não fixou na pele dela Mas como sabemos que perfume é de pele pra pele, né Basicamente é isso, né O nosso feedback vai ser esse Vamos abrir pra ver, pessoal Mostre os detalhes do perfume, Bruna, né, Cátia? Mostrei, pessoal, já viu A tampa A tampa, a tampa é linda, né Gente, ó, mais próximo, né Ó Na frente vem as informações O fundo dele tem um dedo de fundo, ó Ele tem volumetria Acho que mais de um dedo, um pouquinho Ó Tá vendo? A tampa dele é bem elegante Nem sei como é que abre isso Vem bastante Gente Ah, tá Tem que fazer força Tem que fazer força Vem as informações Que é o de parfum, Paris, segura, Bruna, aí, Cátia Na caixa, gente É só mesmo, ó As informações dele de O nome A origem Validade E aqui as informações Vai, Bruna, Cátia Perfuma Porrifa aí É aquele tipo de perfume Que vai agradar as abelhinhas As formiguinhas As pessoas que gostam De perfume adocicado Você gosta de perfume doce? A saída dele Eu já tô sentindo aqui Que a projeção dele é intensíssima Porque uma borrifada já dá Já dá aquele tapa em você De perfume adocicado A mulher falou não Gente, vamos lá Minha vez O líquido dele é bem roseado Tá vendo? Ó Um rosê bem bonito Eu achei muito chique A ideia de uma fragrância Inovadora E é Gente, o ideal pra você Eu senti até um pouquinho Do floral nele Você achou o que? A Blogueirinha Cátia Eu acho Eu senti até um pouquinho Do floral Não é aquele doce Doce da abelha, não Gente Tem uma cliente minha Que eu mandei a amostra desse Junto com o humor Ela ficou apaixonada Acho que ela assustou Com o preço Mas ela falou que é Sensacional Gente É doce Mas é chique Ó Fica, hein Gente É doce Mas é chique demais É doce demais, não Ele é doce Não, ele é adocicado Muita gente Sim Muito bom Ao meu ponto de ver Meu ponto de vista é Muita gente vai achar Adocicado demais Porque não gosta Do estilo de perfume doce Né? Mas a evolução A evolução dele Para o floral Para o floral É muito boa Não é? Ele é muito agradável Eu achei ele muito chique Então, gente Para uma primeira Impressão De unboxing Primeiras impressões O feedback Não Não estou falando Que tu gravou não Eu vou usar ele Vou usar com força E tirando a minha mira Eu gostei muito Da evolução dele Ele quando você passa Ele explode Aquela coisa doce Mas a linha evolutiva dele É muito boa Ele desenvolve para um floral Olha que eu Super elegante Olha que eu gosto De perfume bem amadeirado E não é amadeirado Não tem nada Não tem nada Nota da amadeirado Não Não tem Eu gosto Que é perfume forte Gente, para você que procura Um perfume chique Tem condição de investir Porque né Blogueirinha Cate Não é um pouco barato Não, esse perfume É você sair Gente, é perfume exclusivo Seu amor Com seu namorado E vamos falar a verdade Não vai ser Não vai ser um perfume Que você vai encontrar Em qualquer caso Em qualquer Com qualquer pessoa Porque mesmo que você seja Consultora Ou consultor O Boticário Até para você Comprá-lo Não é barato Agora Quando eu vi Estava R$270 Para o consultor Então É um perfume Caro Até para quem É consultor A margem de lucro É absurdamente baixa Porque pelo Boticário Está R$319 Ou R$329 Uma coisa assim Pelo Beleza na Web Pelos outros sites Está R$349 Está bem mais caro Mesmo assim A margem de lucro Ela é muito pouca Para fazer Como é que eu posso dizer Para fazer Ai meu Deus Estoque Né Blogueira Cátia É um perfume Que você vai ter ele Se você for trabalhar Com a Ui Deixar ele ali Quietinho Sempre ter um Ou amostras dele Porque tem gente Que não quer Pela amostra A gente quer ver O vidro A embalagem Se sente mais seguro Pegando a embalagem Né Blogueira Cátia Então a minha recomendação É essa Gente A linha evolutiva dele É muito boa Ele não fica Essa coisa que falaram Nossa Doce Insuportável Não Não achei nada disso Eu achei que Realmente Quando você borrifa Ele explode o doce Né Blogueira Cátia Ele vai assim Ele tapa Mas depois Já sentou Ó Acho que ele gostou Não tem nada de doce Fica muito agradável Ele Eu acho assim Para uma primeira impressão Eu não achei tão enjoativo Não é não Como falar Nossa Exoativo Eu acho que são pessoas Que não gostam De perfumes muito adocicados Tipo Egeo Dolce Loucuras de humor Loucuras não curtidas Loucuras Loucuras de humor Química de humor Aqueles perfumes Que são doces Tipo Bala Coffee Seduction Antes da reformulação Gente O coffee Quando você passava Dez anos atrás Se estivesse Numa ponta Da rua E a outra pessoa Lá embaixo Como é que era Blogueira Gatti Chegava naquele Na parte de Né De vinho Que já sentia Mas enfim Primeiro andar Gatti chegou É Eu só tinha Ele Egeo Choque Egeo Dolce No auge Antes de ficar Tão reformulado Você passava E ficava Aquela coisa Que quem não gosta Fumindo doce Tem dor de cabeça Então gente A recomendação é Testem Procura sua consultora Ou consultor Que assim como eu sou Nós temos espaço Procura digital Também do Boticário E da Natura Bixinho Eu tô trabalhando Vou usar você Com força Terça-feira Meu amor Já tamo Bombando com ele Não vou esconder não Gente Olha Trezentos e pouco Caixa tomando banho As coisas tamo ali Pra usar Gente gente Que eu botar Eu penso assim Eu tenho que usar O perfume E ele ficar Até a hora Que eu saio Da clínica Que é dez horas Nove horas Dez horas E eu chego aqui Eu tomo um banho E no outro dia Patrícia Vai dar um cheirinho No meu cagote E fala Que tá lindo Vê esse código Gente Resumindo é isso Está aprovado Seu joinha Eu sinto falta De falar Da Verônica Cato Um dia Ela tinha que ver Nosso nosso canal Porque a gente fala Tanto dela aqui Era muito perfume dela Né Tio A gente já gravou Tanto perfume Da Verônica Cato Que ela tinha que dar Um beijo pra gente Se tivesse mandar Perfume também Pra gente Gente eu conheci Verônica Cato Na novela Todas as flores Todas as flores Ela é um É Cato né Porque ela é japonesa Ela é oriental Agora qual a origem dela Eu não sei não É Não sei Ela é da origem Né A Verônica Cato Eu conheci ela Ela é uma Uma mulher muito bonita Gente os próximos Quatro vídeos Aliás eu vou publicar Hoje sai né No caso hoje Domingo dia Hoje que dia Mas dia 18 Pera aí Dia 18 domingo Vai sair o vídeo Da abertura de caixa Do Boticário Que aliás Estou decepcionadíssimo Com o Boticário E vou ter que fazer Barrapta lá no espaço Do revendedor Mas É Os próximos Quatro vídeos Depois desse Serão de revendas Aqui eu vou te dar Um spoiler Do que tem Por aí Tá de costas Vem cá Tá perdendo Dá um beijo Para o pessoal Que está perguntando De você Aqui o pessoal Perguntando Para você Dá tchau Vem Petici Vem Mostra seu cachorrinho Para o pessoal Deixa eu levantar você Vem cá Oi pessoal Fala Oi pessoal Dá oi sim Oi Oi Mostra o seu cachorrinho Mostra seu filho Qual o nome dele Au 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 Que que eu amo Essa banquinha Não gosta mais de gravar Com ninguém Não quer saber mais de nada Gente ó Se inscreva no canal Ativa o sininho Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilhe Pessoal Me ajuda bastante A gente Botando seu joinha Também Se inscrever no pessoal E o comentário É muito importante Muito importante Deixar o comentário Porque o comentário Gera engajamento Rapaz Tudo é importante O joinha Se inscrever Compartilhar Tudo é importante Pra gente Muito obrigada Assistir Até aqui E tchau Muito obrigada Valeu Tchau pessoal Beijo Beijo no coração